Salve rapaziada, bem-vindos de volta a mais um vídeo. Hoje nós vamos colocar uma câmera GoPro dentro da roda de um carro e vamos filmar dentro da roda em movimento. E sim, isso dá certo. Eu já vi isso num canal na gringa chamado Warped Perception, ficou muito legal. E hoje a gente vai fazer esse experimento aqui no Brasil. E pra poder realizar essa proeza, olha só o que a gente vai precisar. Primeira coisa, agradecer aqui a Fox Rodas, que disponibilizou o espaço e a mão de obra pra ajudar a gente aqui. O setup que a gente vai usar é muito simples. Temos aqui a nossa GoPro, é claro. E eu tenho esse powerbank aqui, que eu vou prender a GoPro e o powerbank dentro da roda. E esse powerbank já tem um ledzinho embutido. Aqui não tá aparecendo muita luz, mas quando estiver dentro da roda, que é completamente escuro, eu acredito que vai ser o suficiente pra iluminar ali, pra gente conseguir ver o que tá acontecendo dentro da roda. E aí pra fazer isso, eu vou deixar também a GoPro conectada no cabo, né? Pra gente não ter problema com bateria, porque ela tem uma autonomia no máximo de meia hora. Vamos conectar a GoPro no Wi-Fi do celular, pra poder controlar, começar a filmar e parar de filmar. E basicamente é isso. Agora, o primeiro passo, a gente vai tirar o pneu do carro, né? Vai tirar o pneu da roda, pra poder fazer essa adaptação dentro da roda. E aí, a gente vai encaixar o pneu e dar um rolê, ver como é que fica essas imagens. Bora! Bom, posicionamos a caranga aqui dentro. O primeiro passo agora, vamos remover a roda pra poder fazer a nossa gambiarra maluco. Pra quem nunca tirou uma roda, não sabe como é que é, tem aquela chavinha ali, chama segredo. E todo carro específico tem o seu, com parafuso, pra evitar aí furto e tal. E o meu, ele tá meio espanado. Uma vez eu fui tentar tirar com uma chave não tão boa como essa, que vem no carro. Eu dei uma pisada assim, ele saiu e deu uma espanada. Pra quem nunca viu também essa máquina aqui, que a gente usa pra tirar o pneu da roda. Você vê a agilidade e a facilidade, né, que alguém que faz isso todo dia opera a máquina ali. Se fosse eu, ia demorar uma meia hora pra fazer isso. GoProzinha. Vamos lá. Já deixando o esquema aqui, o lado certo. Primeiro vamos conectar a GoPro já no celular, porque depois que colocar ali, vai ficar difícil de operar os botões. Também parelhando aqui, a GoProzita. Eu nunca tinha usado essa GoPro com o celular. Vamos colocar aqui agora. Vou plugar a bateria pra gente ter uma autonomia maior. Agora vai, nosso protótipo final aqui. Prendemos a GoPro no powerbank, prendemos o fio aqui. Agora essa porra vai. Agora o negócio tá preso, hein. Vamos checar se tá ali no aplicativo. Fazer aquela filmagem colocando o pneu por dentro do pneu. Agora até entrou uma fumacinha ali. Esse LED é muito concentrado, então ficou meio estourado aqui. Mas dá pra ver, ó, a claridade do pneu inteiro. Então, pessoal, vou continuar o outro trampo aí. Vamos colocar nossa roda agora no carro de volta. Engraçado que eu tô vendo aqui, ele mexe, mexe, a roda não acontece nada, né. Não dá pra ver nada que tá acontecendo. E esse vídeo de hoje está sendo patrocinado pela Bang Energy Drink, nosso patrocinador oficial aqui do canal. Eles fazem isso energético. Além de não ter calorias, não ter carboidratos, não ter açúcar, não ter corante, é bom pra caramba. Lembrando que o energético Bang ainda não tem nos supermercados do Brasil, mas você pode comprar com 25% de desconto no site deles com esse meu código que tá aparecendo na tela. Muito obrigado, Bang, por patrocinar esse vídeo, esse canal. Tamo junto. E de volta pro experimento. Rapaziada, como vocês viram, tudo pronto. Trocamos de câmera, que aquela tava ficando sem bateria. GoPro tá aqui dentro, ainda bem que a gente colocou o PowerBank. Agora é só reposicionar essa tábio. Vamos sair com o carro e dar o nosso rolê e filmar pra ver o que acontece. Coloquei pra filmar, senão o Wi-Fi tá meio fraco, não tá pegando. Vamos lá, agora tá pegando, hein? Pior é que quando a ondulação da roda passa perto da câmera, chega muito perto, parece que vai bater. Mas até agora tamo inteiro. Tá pegando pra ver aí, olha. Dá uma baixada, velho, dá uns, tipo, parece que dá uns caspilhos no minhoca. Nossa, vamos sair devagarinho. Nossa, olha isso. Agora vamos mais devagar. Parece que o pneu tá fazendo a... Dança da minhoca. Dança do ventre. Ó, vou dar uma aceleradinha aqui. Se for cair, já acaba com a brincadeira. Nossa, se liga. Olha isso. Parece um coracizão, né, batendo. É. Ó, vou andar bem devagarinho aqui agora, pra gente ver essa ondulação devagar, que eu acho que fica mais legal, ó. Tá precisando de vinhozinho. Olha. Nossa, tá chegando muito perto da GoPro. Ó, vou dar uma acelerada agora, hein? Vamos ver o que acontece. Segura. Caralho, será que tá lá ainda? Já até travou, bicho. O Wi-Fi não conseguiu acompanhar, arrancar. Tá aí, ó. Vixe. Tô perdido com a câmera. Fudeu. Putz. Bom, a gente conseguiu a imagem que a gente queria. Tinha que testar até o limite, né? Bom, a gente só tem um jeito de saber o que aconteceu. A gente vai dar mais um rolê, vai voltar pra oficina, vai ter que tirar a câmera. Se ela ainda tá lá e tá filmando, a gente vai ter mais umas boas imagens, se só desconectou o Wi-Fi. Se ela morreu, eu espero que pelo menos o cartão de memória esteja inteiro. Que aí a gente vai conseguir as nossas imagens. Chegamos de volta. Vamos tirar esse pneu e ver o que aconteceu. Ó, realmente a câmera morreu. Até bem próximo aqui, ó. Ela não pega o Wi-Fi. Certamente a GoPro desligou. Resta saber se, sei lá, ela superaqueceu e desligou, ou se ela soltou, começou a cambalear e destruiu, ó. Chegou o momento da verdade, hein? Pra ver. Tá aí? Nossa. Nossa. Arregação feitura. Pula. Faltou. Ó o que sobrou do Power Bank. A GoPro tá inteira, hein? Nossa, olha só essa amassada brutal que deu aqui. Será que fez muita pressão? A roda afundou e bateu na GoPro. Olha só como tá amassado isso aqui, ó. Eu acho que ela tomou uma porradona aqui em cima. Bom, agora é só descarregando o cartão da GoPro e assistindo pra ver o que aconteceu de verdade. GoPro é guerreira, não quebra nunca. Ligou. Vamos conectar no Wi-Fi agora, ver se a gente consegue assistir umas imagens. A imagem tá fumpando. É, rapaziada. Pelo visto aqui, infelizmente, isso aqui deve ter acontecido naquela acelerada e aí arrancou a bateria da GoPro. Só, infelizmente, ela não salvou aquele vídeo da acelerada. Mas tem uma imagem aqui que a gente foi relativamente rápido. Acho que não ia mudar muita coisa, né? É mais legal ver ela devagar do que muito rápido que as ondulações ali ficam tão rápidas que ficam praticamente imperceptíveis quando a gente vai muito rápido. É mais legal ver a ondulação ali devagar. Eu achei muito da hora assistir dentro do pneu e não só assistir como ouvir o barulho, né? O que acontece como se tivesse realmente uma pessoa ali dentro da roda. Bem legal. Bom, rapaziada, esse foi o vídeo de hoje. Se vocês quiserem que a gente dê continuidade e faça uma segunda parte colocando a GoPro dentro da roda e fazendo um borrachão até o pneu estourar, coloca aí nos comentários. Fica aqui o meu agradecimento à Fox Rodas que ajudou a gente com esse vídeo de hoje. Vai sair um making of lá no canal deles também. Vou deixar aqui embaixo na descrição. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Tamo junto. Até a próxima. Valeu. Fui.